Você sabia que esse celular Samsung Galaxy M14 5G traz uma função interessante que além de você tirar um print da tela, uma captura, ele deixa você tirar um print gigante. E por que gigante? É assim, quando você tira um print, ele por padrão pega o tamanho da tela, mas se tem mais conteúdo na tela, você só consegue pegar com um print gigante. Você chegou aqui no canal Descomplicando, sou Ederson William e bora para mais um vídeo. O que eu vou fazer é o seguinte, vou clicar para cima e vou acessar aqui as configurações. Nas configurações, note que se eu tirasse um print agora, ele pegaria essa tela que está aparecendo aqui. Não pegaria todo esse conteúdo que eu tenho para baixo. Isso com outras áreas também. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos fazer um procedimento de tirar o print e quando eu tirar esse print, nós vamos aqui clicar em uma opçãozinha que fica aqui ó. Ela aparece aqui embaixo e você tem que clicar nela para que ele tire esse print gigante. Então vamos fazer o procedimento. Vou fazer o print com o botão volume menos e o botão Power, eu aperto os dois, aperto e solto, ele tira um print. Então vamos lá. Apertei e soltei, tirou um print e olha a setinha. Quando ele tem mais espaço para ele vir descendo, criando um print gigante, ele aparece duas setinhas para baixo. É o que eu vou fazer agora. Apertei os dois, ele apertou aqui para baixo, eu vou clicar uma vez para baixo, beleza. Outra vez para baixo, mais uma vez. Ele vai gerando um print grande, beleza. Quando eu parei de fazer, ou ele já salva ou eu clico aqui desse cantinho onde tem uma bolinha ali. Ele já vai mostrar agora que realmente tirou um print grande, um print maior do que ele tiraria que seria aquela tela pequena lá e eu posso fazer isso em qualquer tela que apareça mais espaço aqui para baixo. Confere aí se você está inscrito nesse canal. Muitas pessoas acabam acompanhando o vídeo e não se dão conta que não estão inscritos. E quando você não está inscrito nesse canal, o YouTube não te recomenda nossos vídeos e você perde a notificação do vídeo diário e com certeza vai perder um conteúdo muito legal. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou acessar a outra parte aqui. Pode ser qualquer uma parte que tenha mais conteúdo para baixo. Por exemplo, se eu clicar em aplicativos, ele abre aqui e tem mais aplicativos para baixo. Então eu faço a mesma coisa. Aperto os dois botões, tiro o print, vou clicando aqui na setinha para baixo, ele vai gerando um print. Vai gerando o print, vai gerando o print, continua gerando até eu clicar aqui no cantinho e ele já salvar. Salvou, eu clico só uma vez e já consigo visualizar o print. Ou eu vou direto lá na galeria do celular. Clico para cima, galeria, aparecem algumas opções, posso ir em recentes. Está aqui a primeira imagem aqui em cima e está lá. Olha, esse print gigante, esse outro print gigante. Temos essas opções interessantes que você tem e aí você gerou esse print grande. É bem legal essa função, talvez você nem soubesse. Na parte de cima do vídeo, tem um vídeo legal aí para você continuar assistindo. É uma pre-elite também organizada com muitas funcionalidades desse smartphone para você não perder. Então continue assistindo, continue aprendendo. se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com outras pessoas e até a próxima.